É estranho, é muito estranho, Sr. Primeiro-Ministro, que um chefe de gabinete não transmita uma informação desta importância ao Sr.Ministro. Muito estranho. Sr. Primeiro-Ministro, segunda-feira próxima faz um ano sobre os incêndios de outubro no centro do país. Dezenas, se não mesmo, se foram centenas de casas ficaram destruídas, Sr. Primeiro-Ministro. E passado um ano, através de um documento que foi divulgado da CCDR Centro, ficámos a saber que se confirma que só há oito casas reconstruídas num universo de 28 conselhos. E essas oito casas destruídas estão distribuídas da seguinte forma. Cinco em Erganil, duas em Ceia, uma em Tondela. Sr. Primeiro-Ministro, passou um ano sobre os incêndios. Que explicação é que tem para isto?